This is Dance Machine This is Dance Machine A voice of Denzel Good Every Saturday night On your favorite radio The party's jumping, yeah And the vibe is so strong Throw your hands in the air Lock your head up high You know you've got to sing along Don't you know, pump it up You've got to pump it up, don't you know, pump it up You've got to pump it up, don't you know, pump it up You've got to pump it up, don't you know, pump it up You've got to pump it up It's not so long ago That the sound hit the nation Every Saturday night On your favorite radio And the party's jumping, yeah And the vibe feels so strong Throw your hands in the air, lift your head up high You know you've got to sing along Don't you know, pump it up You've got to pump it up Don't you know, pump it up You've got to pump it up Don't you know, pump it up You've got to pump it up Don't you know, pump it up You've got to pump it up Don't you know, pump it up Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Oh, oh, ah, ah, yeah Oh, oh, ah, ah, yeah Oh, oh, ah, ah, yeah Oh, oh, ah, yeah Oh, oh, ah, ah, yeah You thought you could keep this shit from me, yeah You burned, bitch, I heard the story You played me You even gave him head Now you're asking for me back Just another hack You're doing elsewhere You're done with me Fuck what I said You don't need shit now Fuck your friends, mine Well, throw them out Fuck all those kisses They didn't reach out Fuck you, you broke Don't want you back Fuck what I said You don't need shit now Fuck your friends, mine Well, throw them out Fuck all those kisses They didn't reach out Fuck you, you broke Don't want you back Fuck you, you broke 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 Oh, oh, aha, yeah Oh, 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 aha, yeah Oh, 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 oh Oh, dance machine Are you ready? Come on, everybody Yeah, yeah Everybody sing You show us everything you got You keep on dancing and the room gets hot You drive us wrong, we drive you crazy You say you wanna go for a spin The party's just begun, we let you in You drive us wrong, we drive you crazy You keep on shining, you keep on shining I wanna rock and roll all night And party every day Wanna rock and roll all night And party every day You keep on shining, you've been mine for a while You're looking fancy and I like your scar You drive us wrong, we drive you crazy You show us everything you got Baby, baby, that's why you're alive You drive us wrong, we drive you crazy You keep on shining, you keep on shining I wanna rock and roll all night And party every day I wanna rock and roll all night And party every day Wanna rock and roll all night And party every day I want to rock and roll all night Embody every day Come on everybody Yeah, yeah Are you ready? Come on Everybody sing I want to rock and roll all night Come on I want to rock and roll all night Embody every day Hey, I want to rock and roll all night Embody every day Embody every day Embody every day I wanna rock and roll all night And party every day I wanna rock and roll all night And party every day Yeah, yeah! So, this song is about love I was in love Ero innamorato quando scritto questa canzone E... Il Brasile mi ha dato ancora una volta l'amore Perché voi siete veramente belli E stare qui è bellissimo Grazie, grazie a tutti It's you, the amazing boss, for you Ciao, sono Trix The Magic Box from Italy Già conoscete il mio singolo, It's you Questo è il programma Dance Machine If you don't know what you're for me Don't leave me alone tonight If you don't know what you're for me Don't leave me alone tonight If you don't know what you're for me If you don't know what you're for me If you don't know what you're for me I don't leave me alone tonight If you don't know what you're for me If you don't know what you're for me So I'm Baby Tonight. I meine, I need your sunshine Tchau Tchau Também Daytona Rock and Roll Essa versão diferente né Rick and Roll É do DJ Rick É Aim on Bucket Remix The Ender Dog Project Saturday Night Ozone Despertini Precioso E Marvin Extended Remix Vamos falar de tudo né DJ, Mitek P.R.V Dalimas Límano no Prayer Dalimas Your Love 12 Beach Pra você Rolou nesse bloco Mais um mês por aqui Lembrando que todos esses artistas Menos o Ozone Estarão presentes No dia 8 de abril No Planet Pop Festival No Via Funchal Aqui em São Paulo O maior evento de dance music Da América Latina Menos o Imano Será que eu vou Ah é, o Imano também não Não, ele agora virou É que é de Wayne também Não, não, mas ele virou Imano de geladeira Nossa Nossa, péssimo Alex Foi horrível De 1 a 10 Vamos aos e-mails De 1 a 10 Vamos aos e-mails Tá, rola o Dex Beleza pura Beleza pura Escuto vocês pela Interativa FM De Goiânia Manda um abraço pra galera daqui O programa é show Abraço Toca a nova do Global DJs American Park É o seguinte Não registro ainda Que essa música é do Global DJs Embora tenha toda a cara De Global DJs Ainda não saiu O nome oficial Nem no site do Global DJs Tem informação sobre essa música A gente vai tocar Que é muito legal E aí, como é que tá O nome da música Do Underdog Project Fechou o primeira hora Do programa do dia 13 do 3 Vocês lembram? É o Remember Deve ser isso aí mesmo Ele mesmo escreveu o nome Carlos de Canoinhas Aí galera Aqui é o Cristiano de Foz De novo Esse último Party People Que vocês tocaram Que eu chamei de remix No lançamento Vocês tocaram outro tipo Que acho melhor Toquem ela lá Por favor Uma vez só Peça pro Daniel Viu? Tudo bem E aí? Vou repetir Não sou parente do Alex Apenas gosto da música boa E as produções dele São demais Carlos de Canoinhas Muito obrigado Carlos Aquele dinheiro Eu tô depositando Na sua conta Viu Carlos É Fique elogiando Deve ser irmão Primo Deixa eu ver aqui Olha mas Carlos Cobra Porque o adulto Também tá esperando Até hoje o dinheiro Pô não é assim Não precisa falar no ar E aí Nunca fiquei devendo E aí Carlos de novo Tem uma sugestão Por que vocês não fazem O Mega Mix Do Underdog Project Eles tem 4 músicas demais É verdade No dia No fim de semana No dia 8 de abril A gente vai fazer Um programa especial Ao Planet Pop Festival Com o Mega Mix De todos os artistas Que participarão Desde o evento Aí você grava E pode ouvir a hora que quiser Boa Cara Será que eu vou sair Tão bêbado Que nem eu saí no ano passado Nossa Aquele medo Você saiu dormindo Nossa Foi mal Cara Tenho que agradecer A Rádio 98 FM De Canoinhas Por retransmitir O Dance Machine Pois sou fanático Por vocês Assinado Carlos Valeu Um abraço ao pessoal Lá De Canoinhas O pessoal da Rádio 98 O Nando O Michael Todo mundo lá O Biluca 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 é um cara Que me recebeu Errou o caminho Do aeroporto A gente se perdeu Na cidade Mas Ele é parente Do Sérgio Malandro? Não Lembra aquela música Biluca 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 Já que Já que o cara é fã Da gente Então vamos fazer o seguinte A gente vai fazer Que nem aquele cara Que era dono Daquela seita Junta todo mundo Num mesmo Num lugar Assim Para todo mundo Tomar Veneno Lembra aquele cara É isso aí Então Encerrando o programa de hoje Algumas pessoas Passaram por aqui E vão dar um alô Para a galera Antes que a gente Termine o nosso bloco Pessoas Quem são esses caras Que estão entrando aqui agora? Vamos lá Escuta aí Que moral hein bicho Tchau tchau Fala tchau Arudo Tchau Já tinha ido embora já The top songs from Europe For you to dance with Dance Machine